Ser o que você De ser pra eu ser Ou apenas ser O que preciso ser pra ser O que o mundo pede Exige que eu deva ser O que preciso ser pra ser O que o mundo pede Exige que eu deva ser Ver o que você De ser pra eu ver Ou apenas ver O que preciso ver Pra ver o que o mundo pede Exige que eu deva ver O que preciso ser pra ser O que o mundo pede Exige que eu deva ser Ser apenas o que eu quero Ser apenas o que eu posso Nunca sou o que procuro Muito menos o que espero Se o real é crer o que existe Claro em meu ser Se o real é ser aquilo O que o mundo pede 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 Obrigado.